Sim, concurseiro! Dando sequência à nossa série Questões de Concurso, vamos continuar com Colocação Pronominal Questões de Nível Médio, VUNESP 2019. Considere as frases Países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional, minimizando choques culturais e distribuindo as famílias por regiões e cidades em que podem ser mais úteis. A substituição das expressões em destaque por pronomes está de acordo com a norma padrão do emprego e colocação em. Por qual dessas daqui vamos substituir as expressões em destaque? Quando se fala em colocação pronominal, é extremamente importante você se lembrar de transitividade verbal, que é você saber se tem um verbo transitivo direto ou se o verbo é transitivo indireto. Algumas questões da Banca VUNESP você resolve somente com transitividade verbal. Então, eles enfrentam. Enfrentam o quê? Então, sempre que fizeram a pergunta com o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Já vimos na nossa última aula que quando eu tenho um verbo transitivo direto, como complemento, eu vou usar o, a, os, as. Se ele terminar em R, S ou Z, eu vou usar lo, la, los, las. Se for em som nasal, no, na, nos e nas. Então, vamos ver aqui. Eles enfrentam o quê? O problema do envelhecimento. O problema é quem? Ele. Como já disse anteriormente, eu não posso falar enfrentam ele. Aí, vamos colocar aqui para substituir o termo em destaque? Um pronome oblíquo. Como é ele, eu já sei que é o. Então, eu já estou vendo aqui, como eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe. Por quê? Quando tem lhe ou lhes, ele é usado para quê? Para o verbo transitivo indireto. Como complemento, eu uso lhe ou lhes. Então, como eu tenho um verbo transitivo direto, eu já posso descartar esta alternativa aqui. Então, vamos ver se tem mais alguma com lhe. Esta última também tem lhe. Então, eu posso deixar estas outras aqui. Vamos para o segundo verbo. Minimizando choques culturais e distribuindo. Ele distribuiu o quê? Fiz pergunta com o quê? Um verbo transitivo direto. As famílias são quem? Elas. Eu não posso falar distribuindo elas. Então, como pronome pessoal oblíquo, eu vou usar as. Então, neste caso aqui também tem um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar lhe? Não. Porque lhe eu uso para um verbo transitivo indireto. Aqui também tem lhe, eu posso descartar. Aqui também eu tenho lhe, posso descartar. Então, a alternativa correta é AC. Conseguimos resolver aqui uma questão de colocação pronominal sem termos que falar em próclise, ênclise e mesóclise. Então, transitividade verbal extremamente interessante. Então, neste caso aqui, ok. O enfrentam. Ah, mas por que não pode ser que enfrentam no? Por exemplo, igual na alternativa A. Por quê? Porque aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo, quando você está usando, estudando próclise, você sabe que ele é uma palavra atrativa. Ele vai atrair o pronome para perto dele. Aí o pronome vem antes do verbo. Por isso, o correto é que o enfrentam. E a outra aqui, distribuindo as famílias. Então, como não tem próclise obrigatória aqui, não tem nenhuma palavra atrativa, aí o pronome vem depois do verbo, que é o que a gente chama de ênclise. Por isso, é distribuindo as. Continuando, Vunesp 2019, alterando-se a frase. Toda informação tirada de você não é devolvida. Obtém-se a versão correta quanto a colocação do pronome pessoal, hein? Então, vamos pegar essa frase aqui. Se está fazendo questão sobre colocação pronominal, identifique o verbo. Toda informação tirada. Se eu falar, ele tirou a informação de você. Aí eu estou com dúvida se é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Para ser verbo transitivo indireto, ele vem acompanhado de preposição. Olha o dia, o dia é preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, como complemento, acabamos de ver na questão anterior, vou usar o pronome oblíquo. Se for no singular, lhe e se for no plural, lhes. Então, toda informação eu já sei que vou ter que usar o lhe. Então, vamos ver qual das alternativas aqui que está correta. Toda informação que lhe tiram não lhe é devolvida. Então, neste caso aqui, que tiram? Ele tira de você. Como já vimos aqui, verbo transitivo indireto, eu uso lhe. Então, aqui tem que ser lhe mesmo. Então, está correto. Agora, o correto seria que lhe tiram ou que tiram lhe? Aqui, toda a informação que. Aqui nós temos o que? A Vunesp gosta muito de cobrar o pronome relativo quando se trata de colocação pronominal. Então, aqui nós temos um pronome relativo. Vimos na questão anterior, pronome relativo é o que a gente chama de que? É o que a gente chama de palavra atrativa, não é isso? palavra atrativa. Por quê? Porque ela vai atrair o pronome para perto dela. Então, aqui está correto. O lhe veio para antes do verbo porque nós temos um pronome relativo. Aí ele vai atrair a palavra para perto dele. Toda informação que lhe tiram não lhe é devolvida. A informação é devolvida a alguém. Então, se ela é eu devolvo a informação a alguém. Então, aqui nós temos o que? Um verbo transitivo direto e indireto. Eu devolvo o que? A informação a quem? A alguém. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto aqui que ela é devolvida a alguém, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, como acabamos de ver aqui, eu vou usar o lhe. Então, o lhe está correto aqui. Agora, será que o correto seria não lhe é devolvido ou não é lhe devolvida? Pense aí e escolha a alternativa correta. Vamos ver aqui. Neste caso aqui, não lhe é devolvida. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra negativa. Bem como o pronome relativo, quando encontramos palavras de sentido negativo, elas também são o que denominamos de palavra atrativa. Ela vai atrair o pronome para perto dela. Então, neste caso aqui está correto. não lhe é devolvida. Então, a alternativa A é a correta e podemos descartar todas as outras aqui. Então, uma questão bem fácil aqui que você, compreendendo o verbo transitivo indireto, que vai pedir como complemento lhe ou lhes, já vai ajudar muito. Pronome relativo, colocação pronominal na sua próxima prova da VUNESP vai ter, provavelmente. E o não também ela cobra muito. Bem como o quando, que é o quê? Uma conjunção subordinativa. Ele também funciona como palavra atrativa. Aí vai ocorrer a próclise, que o pronome vai vir perto do, neste caso aqui, da conjunção subordinativa e antes do verbo. Então, a VUNESP gosta muito de cobrar também o quando. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque na primeira frase está corretamente substituída por um pronome pessoal na segunda. Então, vamos ver aqui. Tem colocação pronominal? Identifique o verbo e veja. É um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Você está perdendo. Ele está perdendo o quê? O jogo. Isso é verbo transitivo direto. Eu posso usar lo? Posso. Então, deixo essa questão aqui. Daqui a pouco a gente volta. Largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade. E resistir, quem resiste, resiste a alguma coisa. Ah, mas eu não sei se resistir, resiste a alguma coisa. Aí você observa aqui. Se tem crase, o que é crase? É a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a. Então, essa preposição ela acompanha esse verbo. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Se o verbo vem acompanhado de preposição, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, acabamos de ver, eu uso o quê? Lhe. E neste caso aqui, de resistir, lhe. Então, está certo? Está certo. Então, deixamos aqui a alternativa B por enquanto. As redes sociais estão tornando você um babaca. Estão tornando-lhe transitividade verbal de novo. Você não vai mais se esquecer disso. Ele está, as redes sociais estão tornando quem? Se eu pergunto com quem, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, como complemento, eu uso o ou a e suas variações. E aqui, uso o lhe. Como vimos, o lhe eu uso para um verbo transitivo indireto. Então, eu posso vir aqui, já descartar esta alternativa. As redes sociais deixam você. Ele deixou quem? Você. Então, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a. E aqui tem o quê? Lhe. O lhe eu uso para verbo transitivo indireto. Olha como ficou fácil. Só você sabendo se é verbo transitivo direto ou indireto. Então, já descarto aqui. As redes sociais, ele destruiu o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Olha aqui. E aqui tem o quê? Lá. Pode ser? Pode ser, mas vamos ver então. As redes sociais destroem sua capacidade de empatia. As redes sociais destroem lá. Não. Para você poder usar lá, lô e as variações, o verbo tem que terminar em quê? Em R, S ou Z. Então, para você usar lá, é somente R, S ou Z. Se fosse assim, destruir a casa. Eu ia falar o quê? Destruí-la. Porque tinha terminado em R. Quando termina em som nasal, olha o M aqui. Se termina em som nasal, vira na. As redes sociais destroem na. Então, aqui o examinador foi um pouco capricioso, mas é bem simples. Você consegue se lembrar. Somente R, S ou Z que vai usar lá. Se for som nasal terminado em M, você usa na. Então, posso descartar esta daqui. Vamos ver entre a alternativa A e B. Você está perdendo verbo transitivo direto. Neste caso aqui, eu posso usar lô. Com a explicação da alternativa E, você já vai se lembrar de que não posso. Para eu usar lá e lô, o verbo tem que terminar em quê? Que eu acabei de dizer. R, S ou Z. E aqui não terminou. E se eu falasse assim, ó. Ele vai perder o jogo. Aí eu ia falar, ele vai perdê-lo. Aí sim. Mas como não terminou aqui, esse verbo aqui, ele está no gerúndio e não está no infinitivo terminado em R. Então, não posso usar lô. Então, você está perdendo o, neste caso. Então, posso descartar também. Alternativa B está correta. Por quê? Nós temos um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição A. Se é verbo transitivo indireto, eu uso o LH. Por isso, está correta a alternativa B.